Ai 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 Gilfres de Plas San Francisco Em vez de mim Mando acho tanto e venço aqui com boi truques Tipo um gajo aqui errou, tipo um gajo aqui Falhou de bem com uma chance Não valorizaste, queres a segunda Esquece, eh O que senti é por ti, baby já não sinto Estou contra que sinto mesmo que eu sinto Nossos dois já não tem jeito Tarde demais pra consertar o que estragaste Faz a tua vida E eu faço a minha Chavas que eu fosse teu borracho, né Me forcei bastante pra manter o love E tu não ajudaste, só estragaste o love Sei que errei Eu te peço desculpas I'm sorry baby Eu fui descuidado e te peço desculpas I'm sorry baby Eu te amava, eu te amava I'm sorry baby Eu te amava, eu te amava 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 Diz que é mentira, que já não volta mais Diz que é mentira, acabou Diz que é mentira, que já não volta mais Diz que é mentira Maisy Music Eu sei que errei e te peço desculpas I'm sorry baby Eu fui descuidada e te peço desculpas I'm sorry baby O que amava, o que amava I'm sorry baby O que amava, o que amava Serias tua dona do cubico, terias um marido Me trocaste por dinheiro, eu não tinha muito Mas o pouco que eu tinha, partilhava contigo Tinhas alguém que te amava Alguém que por ti chorava e te respeitava Não valorizaste, tu jogaste fora e eu fizeste sofrer Eu fiz de tudo pra ficar contigo Baby E tu sou um mago, eu acho um mago Pico Baby Agora que tudo mudou, queres volta Só que eu já tenho outra Baby E ela não batota Eu sei que errei e te peço desculpas I'm sorry baby Eu fui descuidada e te peço desculpas I'm sorry baby O que amava, o que amava I'm sorry baby O que amava, o que amava I'm sorry baby Eu te amava, o que amava I'm sorry baby Eu te amava, o que amava I'm sorry baby O que amava, o que amava Mezzy Music Eu te amava, o que amava O que amava, o que amava Obrigado.